Música Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Rob Simulator, começando aqui mais um vídeo do canal E galera, mais um novo jogo vindo para o Android E manos, eu tô muito animado, quando eu vi o trailer, quando eu vi a gameplay desse jogo Eu fiquei muito animado pra ver ele logo rodando no Android de fato É essa gameplay que vocês estão vendo de fundo, essa gameplay é uma gameplay barra trailer Mas também eu já assisti a gameplay e não, esse trailer não é mentiroso O gráfico do jogo é uma coisa linda, é um gráfico perfeito cara, tá ligado? Eu acho que o Android não consegue rodar gráfico acima disso aí não Porque eu acho que esse jogo chegou ao limite de gráfico pro Android, tá ligado? Pelo menos essa é a minha opinião E sim, o jogo é muito pesado Pra quem não sabe, o jogo já saiu para iOS E é aquela mesma coisa da Gameloft, tá ligado? Sai primeiro para iOS em Soft and Launch em algum país E depois sai Soft and Launch para o Android também E depois obviamente vai vir o download oficial pra geral baixar Mas enquanto tem Soft and Launch, está apenas para iOS Se vocês quiserem baixar, se vocês tiverem um celular iOS, vocês já podem estar baixando Mas sim, de fato vai vir para o Android O nome do jogo, se eu não falei ainda É Radiation City É dos mesmos desenvolvedores do Radiation Island, mano Então a gente pode esperar aí um jogo muito bom No Radiation Island O jogo já conta com vários downloads É na Play Store, obviamente Não conta com tantos quanto deveria Porque o jogo é pago, tá ligado? Custa R$9,49 Eu espero que esse novo Radiation não seja pago Eu acho que eles vão poder ganhar ainda mais dinheiro Do que eles já ganharam aí com Radiation Island E esse jogo tem muito futuro, cara Eu vi a gameplay e tem uma coisa super magnífica, tá ligado? É... eu vou deixar o link da gameplay aqui na descrição É do moleque que eu já conheço há um tempinho já Porém eu decidi não usar Porque não deu tempo de eu pedir permissão ao moleque Então eu acho muita mancada eu usar a gameplay dele aqui sem pedir permissão Enfim, galera É... a gameplay... na gameplay a gente pode ver várias coisas É... no jogo Na ambientação assim do jogo Chove, não é aquele jogo que fica só em um clima parado Tipo só o tempo todo O jogo fica mudando, cara É... o tempo, tá ligado? Hora chove, hora para É... hora dá baixa uma ventania Que vocês não estão ligados Então isso é muito bom ver nos jogos de Android É meio que uma evolução É... meio que os jogos... a gente percebe que os jogos de sobrevivência no Android Estão evoluindo Antigamente a gente só via jogo Que você ficava parado atirando nos zumbis que estavam vindo Agora você anda, agora você tem uma modificação do tempo Então é sinal que os jogos de Android estão evoluindo É... o jogo é muito pesado, como eu já falei No iOS ele tá pesando 2 GB, 280 MB Geralmente no Android ele pesa pouca coisa a mais Então se eu fosse chutar assim Eu chutaria que vocês vão precisar aí De mais ou menos 2 GB e meio de memória Para instalar este jogo Quando ele vier para o Android Porque no iOS já tá pesado Imagina quando vier para o Android O que é totalmente... é... recompensado pelo gráfico né cara Um gráfico desse não poderia estar em um jogo sei lá De 500 MB, de 1 GB por exemplo Mas eu tô esperando demais É um jogo em mundo aberto Um jogo de sobrevivência Que está vindo para o Android E não, se você achou que era clickbait na thumbnail Não é não velho Essa screenshot aí que vocês viram na thumbnail Está lá na Apple Store do próprio jogo Então não, não foi clickbait E eu espero demais que esse jogo venha Para vocês terem ideia do quão animado eu estou Tinha vídeo programado para sair agora Às 10 horas da manhã E eu vou deixar esse vídeo para sair depois Porque eu senti muita necessidade De falar a respeito desse jogo O mais rápido possível Mas enfim galera É isso mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu